Imagina um espaço onde você consegue acompanhar as transformações arquitetônicas que vem acontecendo com um planeta muito distante chamado Bahia. Nesse mesmo lugar você vê construções e obras do sistema viário que interferem na mobilidade urbana do povo desse território. Nesse espaço você fica sabendo de cultura e tradições desse planeta e composto com uma narração meio diferentona, são documentações completas e tudo isso recheado com bastante informações com essas lindezas de imagens feitas pelo cavalo do cão. Um drone que põe a kitty nesse ofício de captura de imagens. Saiba que esse espaço existe. Aqui é a comunidade VDS, um canal do YouTube com rebanho de coisa reunida em um único lugar. E tudo isso vem da cabeça de um fotógrafo que viaja por esse planeta produzindo fotografias e vídeos. E por acaso esse cara sou eu. Meu nome é Joa Sousa e é através dessas imagens que eu faço os meus roteiros para falar do que sinto e o que vejo. E isso é o que eu mais amo na vida, contar histórias através de imagens. Se você conhece esse planeta ou mora nesse território, fica o convite para você acompanhar essas aventuras e desbravar essas terras. E também fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. Se inscreva nesse canal e seja membro. E deixe sempre vosso comentário sobre os temas abordados em cada vídeo. E olha que você não precisa concordar com o que eu penso e o que eu falo. No VDS sua opinião é importante e respeitada. Aqui todos tem voz e vez. Venha fazer parte desse mundo jovem. VDS sua opinião é importante e respeitada.